Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já já peço a vocês pessoal, quem não for inscrito, que se inscrevam. Deixem seu like, deixem seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom pessoal, hoje a gente está voltando aqui com a série mods novos. Eu encontrei esse case, esse adubador. Os mods aqui guardados, resolvi estar trazendo para vocês, tá? Já peço a vocês que compartilhem e deixem o like, tá? Se vocês gostarem do mod, vai dar aquela força para a gente e compartilhar para a comunidade. Pessoal aí da cana, a galera que mexe bastante com cana aí, eu acho que esse mod vai ser bem útil para vocês, tá? Porque ele esparrama fertilizante sólido, pessoal. O pessoal que conhece usina aí, sabe que tem vários tratores que tem esse mecanismo já em usinas. E pode, eles jogam adubo nas barras assim, ó. Aqui nas barras e aqui na parte traseira, ó. Então por isso eu resolvi estar trazendo esse mod para vocês. A gente vai estar fazendo aí um teste dele daqui a pouco, tá? Já já a gente vai estar conhecendo o trator, tudo certinho, tá? Então bora deixar o like aí, bora tentar bater os 50 likes se Deus quiser. Bater as metas aqui do nosso canal, tá pessoal? Lá na nossa página, bater os 200 seguidores, eu vou liberar o meu pack de mapa para vocês. Se não bater a meta, não vai ser liberado, nem o pack de mapa, nem o trator que está para ser liberado, que é da equipe Elite Modding juntamente comigo. Não vai ser liberado e nem o Fazenda Santana 1 e 2, tá? Tranquilo? Bora lá, pessoal, ó. É o Case Titan 4540. É bruto, hein? Esse aqui é bacana. Bora lá, pessoal. Vocês vão encontrar ele aqui, ó, na proteção de culturas, tá? Olha ele aqui, ó. Ele tem 410 CVs, o tanque de diesel de 1230 litros, chega a 42 km por hora. 28 mil litros é o tanque dele original. E os fertilizantes, tanto líquido, sólido e calcário, tá? Mais líquido não, ele vai jogar fertilizante a granel, né? No caso, calcário e esse outro aqui, eu não sei o que vai ser, mas já a gente descobre, tá? É um trator bem... Eu achei ele um pouco baixo, né? Dá pra ver que é um trator um pouco baixo. Pra gente usar ele na cana, tem que ser quando a cana tá bem pequena, né? Porque quando ela estiver maior um pouco, vai ficar... ele vai pegar por baixo, né? Vai pegar aqui embaixo dele aqui. Mas enfim, é um tratorzinho aí que não tem muito opcional, mas dá pra gente fazer essa função aí tranquilamente, tá? Ele tem lá dentro da gabine o GPS, já integrado aqui, já tem um jorotaczinho ali em cima, o GPS, tanto lá do painel quanto aqui em cima, a base, a torre, aliás. O escape dele é bem topzão, ó, lá da gabine. Olha lá que top, ó, e a caçamba dele aqui em cima, turma. Então, é um trator que vai atender aí essa parte da adubação, tá? A gente que mexe com adubação e lavoura vai atender bastante, ok? Vamos dar uma olhada nele aqui, pessoal. Bora compartilhar e deixar o like de vocês, deixa o comentário que vocês acharam. Olha a cor, pode, turma, o gráfico, né? Textura, olha como é que ficou topzão. Case e H2, flex air, 810, é bruto, hein? Olha isso. Por dentro da gabine, turma, olha aí. Panquinho do carona. Aqui, hein? 3. É muito top, turma. Olha o rompo. Painelzão todo funcional, ó. Vamos ver aqui, testes dele, tanto de desgaste, quanto... Sujável? O que é o sujável? Vamos ver se é sujável. Tá, sim. Olha como é que tá o sujável dele, turma. Tá bem distribuidinho, ó. Bem distribuidinho. As barras bem distribuídas, tá? Aqui, pessoal, gostei muito disso por causa desse transporte de adubo que vem ali de uma rosca sem... Joga aqui no reservatório, ó. Vem aqui, cai aqui e depois distribui para as barras, tá vendo? Toca pra caramba isso aí, hein? Parabéns aí, equipe criadora. Lembrando que os créditos, pessoal, vai tá lá nas descrições, tudo certinho, tá? Certinho lá para os criadores. Parabéns aí, os criadores. Se eu não me engano, é FMTV Modding, tá? Não é brasileira. É, pessoal, o que ele vai esparramar, no caso, vai trabalhar, é calcário, fertilizante. É, calcário e fertilizante. Só essas duas opções. As duas. E é fertilizante sólido, no caso. Ele vai esparramar calcário também. Então, ficou bem top, né, ó. Falando da... Da... Posteriazinha, do... Tambinha dele, ó. Apertou N, sai tudo. É... Parte de... O piso aqui vai desdobrar, ó. É o normal. Ó. Fechou. Certinho. Dentro da gabine dele, turma, não tem nenhuma animação. Basicamente, ó. Tem até o rastro ali, ó. Tá muito de botinha suja. É, ele não tem nenhuma função, nem porta, nem janela, nem nada. Mas, enfim. É um modzinho bem top, viu, turma? O pessoal que gosta da cana. Inclusive, a gente vai tá fazendo um teste dele já, já aí na cana. Vocês podem ver. A cana já tá no jeito ali, pra gente já jogar um... Um adubo com ele. Vamos dar uma olhada aqui também nessa questão do desgaste. O canal, ó. O canal sim, turma, ó. Ó o desgaste dele, ó. Olha isso. Até lá. Ficou muito bem, Fih. Parabéns, equipe. Se eu não me engano, é FM TV Mod, hein. Vai tá lá nos comentários lá embaixo, fixado, turma. Tudo certinho, viu? Até lá. Bora trabalhar um pouco, pessoal. A gente vai tá... Vou tá levando ele pra roça, tá? Vai dar aquela ajeitada bruta. E já, já a gente tá de volta. Não saiam daí. Fique no vídeo, que é igual um coiso de uma paca. É vai e volta. Tranquilo? Já, já a gente tá de volta. Bom, pessoal. Estamos de volta, tá? A gente já vai começar aqui agora. Fazer o teste com ele. E vamos ver como é que ele vai se sair. Vamos ver como é que tá as texturas. Tudo certinho, tá? Bora lá. Tchau, tchau 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 E até a próxima Fui Tchau